Oi, boa tarde, meu nome é Edilson, eu vou aqui entrevistar aqui na casa do célebre Roberto Chiquita sobre um acontecimento que se passou lá em Aparecida em 1991, que no caso vai virar documentário não, só que ainda estamos negociando ainda se vai ou não ser comercializado ou divulgado de forma mais abrangente Bom, Chiquita, por favor, chegue-se aqui para conversar, para que você está aí, gravando aqui Bom, boa tarde, menina, mais ou menos estamos aqui às 4 horas e... 4 minutos, vim? 4 horas e... ah, rapaz, é, é, o apresentador sem relógio é fogo, desculpa, não, pessoal Mas... 4 horas e 20 minutos? Ah, 4 horas e 20, é 4 horas e 21 minutos? É É, eu vou fazer uma luz nesse horário, já já disse que... 4 horas e 21 minutos, estou aqui, sou eu, elegeu, sou camarão, me entrevistar Chiquita aqui sobre alguns acontecimentos que recentemente fizemos aqui em Trabaiana, Gandu, só um documentário aí, bom, Chiquita, como a gente começou na rádio, o documentário consiste em que? Basicamente... Bom, boa tarde, né, aí... É, tipo, um momento aí, não é maluco, pessoal... Bom, boa tarde... É o gato, é o gato da casa, sabe? É, que tem que passar a ideia, tchau, ó... Vamos lá, tchau... Ah, sim, o documentário, né, pra... explicando, faz parte do DVD, esse DVD, foi simplesmente uma história que aconteceu em 1991, né, como... Pedro Santos, ele acabou chegando de viagem e se deparando com algo sobrenatural, né, uns disseram que era curupiro, outros disseram que era lobisomem, outros disseram que era ele cheio de arrebite, outros disseram que era ele... Ah, ele tava endoidando, começando a esplerosar, outros disseram muita coisa, e consistiu que ele chegou em casa e viu o... Inclusive, no documentário, ele, o próprio Pedro, né, meu pai, ele acabou abrindo o jogo e não estavam sendo... não sabiam que estavam sendo filmados. Ele e Fia não sabiam que estavam sendo filmados, no depoimento, nos depoimentos... Então, isso mostra mais veracidade nas palavras, poderia ser armado, né, e tal... Então, quando meu pai me contou, quando meu pai contou essa história, a história desse acontecimento, que ele se deparou com algo sobrenatural, que até hoje não tem explicação... Por que sobrenatural? Tempo de não ser com alguém? É, aparentemente era uma pessoa, só que ele foi, pegou o facão e foi realmente pra cima mesmo, ele acabou indo pra cima mesmo e perfurando o... 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 O C. Onde foi exalado um cheiro, um mau cheiro enorme na rua, onde várias pessoas sabiam desse... Sentiam, inclusive, a minha pessoa mesmo, eu cheguei no outro dia pela manhã e ainda tava um mau cheiro, tava aquele... Aquelas pessoas, tal, onde depois o detalhe, que a pergunta não é essa, o detalhe realmente o acontecido, como procedeu e como eu cheguei lá na hora, mesmo num dia pela manhã e vi todo como é chamado fusoê. Eu só fui saber da história anos depois, assim, quando vieram me contar, mas não é uma pergunta. Então, o... Nós fizemos o quê? Eu parei e pensei assim, não, isso merece um documentário sobre o acontecimento, com entrevistas, depoimentos e tal, um documentário e lá vai o gato. Um documentário sobre o acontecimento e mais uma encenação, que inclusive nós fizemos a encenação aqui no Gambu, no interior aqui da cidade de Itabaiana. A new world made of snow